Olá, bem-vindos, oi amiga Mari, bem-vindas. Olá, boa noite, vou esperar que vocês entrarem, vocês estão bem? Boa noite, boa noite. Bom, boa noite, Leleia, Juliana, boa noite, boa noite. Bom, gente, ó, Salvador, beijos pra Salvador. Gui, um beijo, querido. Bem-vindos todos. Meu convidado hoje, gente, é um cara muito especial pra mim, né? Meu parceiro, meu companheiro de vida, meu namorado. Além disso, um cara realmente assim, que quem conhece sabe do seu lado humano, da sua capacidade de lidar com o ser humano, né? Com seus aprendizados mesmo, na sua trajetória e no seu trabalho e na vida, nas suas relações até hoje. Bom, pra quem não conhece Rafa, Rafael, ele é psicólogo, assim como eu, e trabalhou 10 anos com recrutamento de pessoas e 14 anos como headhunter, que é recrutamento de executivos de alto cargo. Além disso, ele é empresário, ele é escritor, escreveu um livro chamado Inegociável. Acho que vamos falar bastante desse livro, porque, inclusive, o tema central dele é a questão da individualidade, da liberdade, em ser você, mesmo nos sistemas aí que temos que enfrentar na nossa vida, né, social. Então, além disso, hoje ele é diretor executivo, diretor de marketing do Grupo Chaves. Ele tá hoje trabalhando, deve tá em São Paulo, acho que é isso, porque eu já nem sei mais da agenda do cara, e tanto que ele anda por aí, deixa eu chamar ele, meu amor, cadê você? Peraí, gente. Tchau. Oi! Salve, salve! Olha ele aí! Buenas! Buenas! Gostei da forma como me descreveu, que orgulhoso. A gente vai fazendo as coisas na vida, vai até esquecendo, né? Vai, né, meu amor? Obrigada pela sua disponibilidade, mesmo com a tua agenda aí. Olha o Joaquim! Ei, galera tá vindo, ó! Salve, salve! Amigos! Amigos queridos! Bom, meu amor, vou te chamar de meu amor, porque tem como, né? Tem problemas, a gente tem que ser nós, nós só temos que ser nós mesmos aqui, na verdade, né? Vamos falar sobre isso. Sim! Bom, tema da nossa live central, acho que é a individualidade, depois criatividade e relacionamentos. Aí fiquei com uma coisa na cabeça para te chamar para o diálogo, no sentido do teu livro, Inegociável. Porque aí veio uma inspiração tua, né? Com uma história que foi realmente baseada em coisas que você vivenciou. E acredito que trabalhar em empresas é um grande desafio, não tenho nenhuma visão sobre isso. Quero aprender mais com você sobre isso. Aprendo, inclusive, muito. Mas, quando você escreve Inegociável, você fala no sentido do que é Inegociável para você? É a individualidade, a liberdade nos sistemas? Mais ou menos, é isso? Bom, primeiro, obrigado muito pelo convite. Você sabe que eu sou seu fã, admiro seu trabalho, admiro sua trajetória, a forma como você conduz esse trabalho tão bonito e importante, né? Que é a saúde mental, a psicoterapia. A gente tem a responsabilidade tão grande de conduzir as nossas próprias vidas, lidar com os nossos próprios desafios, angústias, dificuldades. E uma profissional como você, e eu, mais do que eu, também sou profissional da saúde mental, admiro muito seu trabalho. Então, obrigado, é uma honra estar aqui. Então, assim, a sua pergunta é interessante sobre o livro Inegociável. Na verdade, a gente nem combinou de falar sobre isso, né? Eu nem me preparei para essa resposta, mas ela é ótima. Porque, assim como um dos temas que você escolheu, que é a individualidade, esse livro, eu decidi escrevê-lo em 2013, acabei publicando em 2015, e ele tem como pano de fundo exatamente o tema individualidade versus coletivo. Você tem uma frase que eu gosto muito, que é que o coletivo nos... Na verdade, a vida nos convida o tempo inteiro a sermos iguais. E eu, por escolhas que eu fiz conscientes, escolhas sobre as quais eu não me arrependo, foram escolhas conscientes, mas eu trinei uma jornada em determinado momento da vida que eu percebi que eu estava perseguindo um sucesso que não era o sucesso que eu desejava. Era o sucesso que eu tinha comprado. Que a vida, entre aspas, tinha me ensinado. Eu tinha sido de acordo com o coletivo, com aquilo que a manada vai atrás, que é o crescimento de forma exacerbada, o crescimento acelerado, a busca única e exclusivamente, não única e exclusivamente, mas muito pelo financeiro. E, ao mesmo tempo que eu fui perseguindo um determinado sucesso enlatado, que não era exatamente a minha essência, eu fui me distanciando da minha verdade, da minha individualidade. Exato. Isso não acontece do dia para a noite. Isso acontece sob pena de muitas angústias, sob pena de muitos sofrimentos. E não é fácil você chegar nessa conclusão. Mas é importante que você busque, que a busque. E, a partir do momento em que você se confronta com essa sua verdade de volta, é como se fosse uma grande jornada de um herói que você acha que tudo se perdeu, mas você reúne forças para buscar novamente a sua essência. E é o momento em que você se depara com mais sofrimento. Você que é psicoterapeuta sabe muito bem disso. Então, esse livro foi consequência de percepções e conclusões que eu cheguei diante de muito sofrimento causados por mim próprio. Não é por ninguém, não. Porque a gente culpa a vida, mas não é a vida, não. A vida somos nós, na verdade. Então, esse livro, eu o escrevi em primeiro momento com formato de roteiro, de longa-metragem. E, ao longo dessa jornada, uma jornalista chamada Ana Paula Bonifácio recebeu, não sei nem de quem, e me convidou. E aí foi um outro processo de confronto com uma vaidade zero também, né? Porque você se debruçar sobre uma própria história escrita por você e fazer uma releitura dela, escrever em cima de uma história que você já escreveu, foi o que eu fiz. Então, a gente acabou com isso em 2015. Uma curiosidade minha é, na sua opinião, né? Porque o sistema, às vezes, nos convida a trair a nossa verdade para encaixar. Ou nós podemos mudar o sistema com a nossa individualidade. Só que aí está o grande desafio, né? Como ser eu mesma num sistema tão endurecido no sentido de normas, né? De normas, na verdade, escolhidas por nós mesmos. Que eu acho que... Agora a conversa vai ficar boa. Agora a conversa vai ficar legal. Bom, já que você me convidou, você sabe que eu tenho pensamentos um pouco excêntricos. Eu acho assim, tentar desconstruir essa história do individual versus coletivo e a dificuldade de se confrontar com esse coletivo que nos persegue e faz parte da nossa própria história. Porque somos, essencialmente, seres sociais também. Respondemos por um posicionamento dentro de uma estrutura social e isso faz parte e a gente nunca vai conseguir fugir dela. Porém, acredito eu, que desde que nascemos, nós somos conduzidos para esse lugar do coletivo de uma maneira que eu considero inapropriada. Vou dar um exemplo, tá? Vou começar a falar aqui os meus devaneios. Quando nós estamos na barriga... Agora eu adoro os meus devaneios. Quando nós estamos na barriga das nossas mães e os nossos pais escolhem nossos nomes, na largada a gente já está fazendo parte de algo dentro do inconsciente das pessoas, porque tem muita gente que, inclusive, muda o nome do filho para que não seja igual ao filho do amigo, da amiga. Já começa uma comparação muito louca. E aí você vai estudar numa escola onde todo mundo usa a mesma roupa. Uniforme. Uniforme. Você não escolhe... Salva sessões, lógico, ao longo da sua jornada você faz escolhas, mas você não escolhe a sua religião. Muito dificilmente você escolhe o seu time de futebol. Perfeito, perfeito. Então, assim, ao longo da nossa jornada você já vai sendo colocado dentro de um contexto de escolhas que vão determinar a sua própria vida, mas que não foi nem você que fez. Sim, sim. Porque também até na nossa infância acabamos vivenciando coisas inconscientes. Por exemplo, até oito anos de idade, pelo viés da psicologia, nós temos uma formação de um ego. Até ali são nossos pais que escolhem. a religião, o teu time vai ser influenciado pelo meio. E depois desconstruir isso é na maturidade, mas é difícil também desconstruir aquilo que ficou enraizado na essência. Perfeito. E está tudo certo também. Isso faz parte. Algum momento ao longo da nossa linha do tempo a gente vai começar a fazer as nossas escolhas e a forma como você vai construir a sua personalidade é exatamente... Até gravei um vídeo hoje fazendo mais uma chamada da live. A construção sua como sujeito é a forma como ela se dá no momento em que você passa a se relacionar com o outro através da linguagem que é exatamente quem conecta a gente com o outro, né? Linguagem e correlatos. Interpretações, inconsciência e tudo mais. Sim, com a luz, né? E quem duvida que nós somos essencialmente em instância, consciente e inconsciente sociais, experimenta alguém bocejar do seu lado na rua. O que acontece? Já pararam para perguntar isso? Vai ser influenciado inconscientemente. Isso é um exemplo bobo, mas assim, o tempo inteiro, o tempo inteiro, muito embora você possa ser... Carolzinha. Hã? Mandando beijo para a Carol aqui, para o Léo. Ele está assistindo. Muito embora você seja uma pessoa que... E aí cada um vai se desviando um pouco disso e se desconectando e ao mesmo tempo você é sugado para esse lado social o tempo inteiro, né? Porque uma coisa se conecta com a outra. Mas muito embora você possa adquirir uma personalidade ou construir uma personalidade com individualidade respeitada de uma forma... Não é natural, mas visceral. Mas você não tem como fugir disso. O coletivo vai te sugar o tempo inteiro e acho que a grande essência da felicidade, o grande segredo da felicidade, da saúde mental, utilizando a terminologia da psicologia, é você encontrar na sua medida, respeitando a sua individualidade, o ponto ótimo entre o que você entende ser importante para você como indivíduo, como sujeito, e o que o coletivo também te abraça. Porque você também não tem como viver sozinho fora do coletivo. É um pouco mais entre um e outro. Mas é um desafio importante. Mas quando você sai da bolha, você tem que enfrentar milhões de padrões construídos, enrijecidos. E às vezes a gente mesmo se trai para pertencer, para aquela coisa do vou pertencer a um grupo. E o quanto às vezes a gente se distancia, né? É exatamente isso que você falou da nossa essência. Linda, você estudou no Santo Agostinho também, né? Estudei. Ótima escola. Maravilhosa. Referência. Referência. Top. Só que, você vai lembrar bem, eu estudei sempre nas salas de pelo menos outros cinco, seis Rafaéis junto comigo. Olha que desgraça. Amada Rafael 10, 20 Rafael só mudava o sobrenome. É uma desgraça. É uma desgraça. Uma desgraça. Ótimo, porque nós podemos linkar um outro assunto que é a criatividade. Porque eu acredito, não só como psicólogo, pela minha humilde experiência mesmo, pouca experiência ainda no ramo, mas na minha observação dos nossos conflitos existenciais, acredito que ser criativo também é um grande desafio para todos nós, porque nós temos medo do julgamento. Então, até mesmo na hora de escolher o nome do filho, você quer escolher um nome muitíssimo diferente, excêntrico, mas no fundo, no fundo, tem medo do julgamento. Mas como é que o meu filho vai vivenciar esse processo de ser muito diferente do outro? Ah, né, entende? Até mesmo pelo nome. O nome do meu filho é muito, muito diferente. Ninguém tem o mesmo nome. Exato. É, exato. Então, são várias questões que nós acabamos modulando o nosso comportamento, o comportamento da nossa família para que tudo, para que não agrida o coletivo, no sentido do diferente mesmo, né? E aí, estendendo esse tema também para as famílias e para as relações, não só amorosas, mas familiares, o quanto é difícil lidar com quem é diferente dentro do sistema familiar mesmo, né? Porque somos mesmo diferentes. E, às vezes, nós não queremos ser exatamente para não causar conflito, né? Um irmão mais diferente do outro ou um pai e uma mãe que tem um conflito com o filho que tem uma personalidade mais diferente, nesse sentido, que fez escolhas muito excêntricas do que a família. Se você me permite, o que é ser ou diferente? O que é ser diferente? Exato. Olha que pergunta maravilhosa. Maravilhoso isso. Olha que pergunta maravilhosa, né? O que é ser diferente? Todos somos diferentes? Somos oito bilhões diferentes, por mais que tenhamos semelhanças dentro de família, dentro de ciclos de amigos, dentro de ciclos profissionais. Somos todos diferentes. E, na realidade, eu entendo, acho eu, que esse deveria ser o ponto de partida. A crença inviolável de que, na essência e na largada, já somos diferentes. eu sou, assim, entrando um pouco até na história da própria filosofia, eu flerto de uma forma muito apaixonada com o pensamento nietzschiano, por exemplo. Qual o sentido? No sentido de que o Nietzsche, ele gosta de um caos. Ele gosta de um caos, assim, no bom sentido. Ele entende que existe um caos natural e uma mistura inviolável entre todos nós. Ele tem uma frase que eu acho interessante, que é todos dançamos aos pés do acaso. Eu sou apaixonado pela crença de que o acaso determina muitas coisas da nossa vida. Então, eu respeito a visão de destino, eu respeito demais, acho bonito, leio sobre isso, a questão dos astros, você sabe o que eu acho, a questão dos signos, respeito, acho interessante, mas entendo como Nietzsche que existem muitas coisas que, e aí entra o próprio estoicismo, que a vida nos traz que nós, por obrigação, devemos aceitar com naturalidade e nos apaixonarmos por aquilo que a vida nos traz, muito embora seja diferente do que a gente deseja. Então, eu não posso só aceitar o diferente, eu esperar e estimular o diferente, eu devo buscar o diferente. Ah, eu aceito, a minoria. Amigo, se você aceita a minoria, você está errado, parceiro, você tem que querer a minoria, a diferença, sabe? Porque é o que gera a solução. E assim, acho que a gente pensa muito parecido nesse sentido, porque o incômodo das normas, do que é normativo, nesse sentido que você falou, perfeito, que é muito limitante, inclusive, as instituições fazem isso, que é o próprio sistema, problema, né? Então, vamos supor, a gente quer formar graduada em psicologia, você tem lá o teu diploma e existe muitos preconceitos e tabus em relação a como se comportar. Você, por exemplo, um psicólogo não pode mostrar a vida pessoal. Isso foi algo que foi construindo durante durante o nosso processo de socialização, e aí hoje existe uma desconstrução. E essa desconstrução é uma coisa que te interessa muito também, que é desconstruir o óbvio. Não é o óbvio que eu quero dizer, mas é o que foi sendo construído como normativo na sociedade. Aquilo que é aceito é aquilo que não é aceito. Entende? Sim. 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 E aí, eu queria que você faça um pouquinho o seguinte, da tua experiência com pessoas e empresas. Eu acredito que nesse ambiente deve existir bastante no sentido essa mentalidade mais fechada para alguns aspectos, talvez. Assim, eu penso um pouco até diferente, na verdade, sabe? Assim, eu penso de forma muito... Eu tento simplificar a minha leitura sobre os ambientes profissionais, você sabe disso, porque, no fundo, somos seres humanos agrupados diante de algumas legislações, de algumas regras, processos que são naturais e necessários, dentro de um ambiente empresarial. Mas só que toda instituição, todo grupo social, ele tem suas regras. Então, toda família tem suas regras. Todo grupo de amigos, ainda que não esteja escrito, tem suas regras, ainda que veladas. Todo relacionamento é um tema do seu debate, da sua conversa. Todo relacionamento tem suas regras combinadas. Assim como as próprias empresas, obviamente, que dentro de um ambiente empresarial, com fins lucrativos, ele, em algum momento, vai perseguir, sim, o lucro financeiro e está tudo certo. O empreendedor também tem que ser valorizado por isso e pessoas que abrem empresas, pagam impostos, geram empregos, pagam salários, tem que ter seus lucros também, tem essa busca genuína e está tudo certo. Porém, ainda que possa ser, porque também existem organizações não lucrativas, estou falando de um ambiente de trabalho, eu acho que é total possível você fazer amigos. Tem muita gente que fala isso. Não. Tipo, onde você trabalha, sabe, amigos, amigos, negócio à parte. Um abraço, amiga. Eu não acredito nisso, não, sabe? Eu acho que o ambiente de trabalho, ele pode ser muito saudável, pode ter amor, pode ter amizade, deve ter amor, deve ter amizade, deve ter respeito. São pessoas, são seres humanos, que estão ali, sabe? Então, porra, que é isso, cara? Isso aí é um tabu ridículo que eu entendo, sabe? Eu acho que é ridículo isso. Ah, na empresa, você vai lá e, ó, faz amizade, que não faz amizade. Então, pra que você tá lá, sabe? A vida amanhã acaba e você... Então, assim, isso vai muito também pros ambientes de... grupos sociais que se agrupam pra ser feliz, na minha visão. e pode ser romântico demais, mas eu acredito e vejo dessa forma e não vou mudar. Eu sou romântico, sim. Acho que qualquer pessoa que se junta com outra é pra fazer coisa boa, pra ser feliz e pra construir coisa que deixa semente pros outros depois. Você... É, eu vejo muito isso, assim, na nossa relação mesmo, no sentido de criar. A gente tem aí um espaço de... Que mantemos o nosso papel ali homem e mulher dentro de casa e acaba... Alguns momentos vira aquele clichê, né? De, ah, ser mulher é assim, ser homem é assim. Tem todo um clichê em relação a isso, né? E aí... E aí... A gente trazer a amizade pra dentro da relação e trazer a individualidade é maravilhoso. Porque daí a gente sai desse papel... E é muito engraçado... O rótulo. O rótulo. Porque, às vezes, por exemplo, a gente começa a namorar. Aí vem alguém e pergunta, vão casar quando? Aí a gente casa e alguém pergunta, vai ter filho quando? Aí tem um filho, depois vai ter outro quando? Então, eu acho que eu e você temos essa tendência a tentar quebrar um pouco... Total. Total. Eu penso em umas coisas totalmente essentes. Foi? Essa pressão, né? Que a gente vive. Todos nós vivemos. Eu já falei pra você, você sabe, eu já falei algumas vezes essa frase pra você que ela é utópica e quase que não surreal mesmo. O mundo seria perfeito em termos de felicidade e extermínio das angústias mais uma vez. Repito, eu sei que isso é utópico, mas se não houvesse memória. Olha que genial. Sabe por quê? Se não houvesse memória? De novo, gente, eu não tô aqui... É uma reflexão, né? É um descolamento da realidade pra trazer uma reflexão. Mas quais são os casais mais apaixonados? Quais são as famílias mais felizes? Quais são as empresas que têm os colaboradores mais em harmonia? São aqueles que conseguem se renovar, se inovarem e de modo que quase que todos os dias são diferentes dos outros. Quase que todo dia é um novo dia. Todo dia é uma nova história. Sabe? Então, nesse sentido da memória. E isso, você tem como construir método. Você tem como se preparar, como se treinar pra que você tenha dias diferentes de outros. Você tem como treinar a sua mente. Você tem como chipar a tua mente e pegar a tua mente e falar assim, como eu vou treinar a minha cabeça, a nossa relação, a nossa forma de ver um ou outro de modo que amanhã a gente consiga fazer um dia diferente de hoje. E aí sim, a gente vai se renovar todo dia e com isso ter relações mais duradouras. Então, a inovação, a criatividade vem muito desse viés de você buscar essa essência mental de ver dias diferentes de outros e não cair no marasmo. Perfeito. E lembrei de uma coisa que na pandemia, acredito que vários casais passaram aí por grandes desafios no sentido exatamente de como fazer aqueles dias que pareciam sempre iguais com a impossibilidade de fazer coisas, de viajar, enfim, de ter uma rotina igual a gente tinha. Então, ficou todo mundo enclausurado dentro de casa e aí o único recurso que existia era o quê? Criatividade, né? E eu acho que muitos casais realmente entraram em crise e houveram muitas separações mesmo, de fato, porque não é fácil ser criativo também nesse sentido, né? Você tem que buscar ferramentas, tem que fazer algo, tem que sair da zona de conforto, tem que criar empatia com o outro, com a relação. E aí, trazendo aqui para o nosso pessoal, meu amor, eu lembro, assim, de alguns exemplos nossos aqui da nossa relação que durante... Para não ficar só no campo da espécie, né? Como fazer? É, durante a pandemia, assim, a gente podia nem sair de casa mesmo naquele período. O que a gente quer que a gente fazia, eu lembro, que a gente falava assim, bom, cada dia um escolhe um filme e aí o outro tem que assistir sem falar, ah, eu não gosto de filmes de ação. Não, a gente não vai criticar a escolha do outro, a gente vai abrir, abrir a mente, aceitar ali. E isso foi um exercício muito interessante para mim, assim, porque acredito que é aí que moram, assim, alguns conflitos nos casais, exatamente porque nós temos aspectos diferentes, todos nós, e às vezes nós não sabemos lidar com a diferença, por exemplo, até mesmo para escolher uma série, uma coisa tão banal, mas que pode refletir o quanto nós também somos fechados para... Então, você quer ver que você sabe disso, que eu me divirto, com o quê? Hoje tem a tecnologia, o que a tecnologia faz? Ela te empurra cada vez mais para um canto onde você reproduz as suas próprias práticas, pensamentos e escolhas o tempo inteiro. Então, o algoritmo está girando e estudando o seu comportamento e te entregando aquilo que mais parece com o que você já fez ontem, anteontem, semana passada, correto? Cara, o que eu acho que é um... Inclusive, para quem está assistindo, porque muitas pessoas falam da criatividade, da inventividade, mas pouco se fala de como treinar isso. Isso aqui é uma proposta de uma forma de treinar a criatividade. Qual é? Tração, né? Tração na... Cria um desafio diário, se não for diário, semanal. Fala assim, hoje eu vou dar um nó na cabeça do algoritmo. Hoje eu vou ligar o Netflix e vou ver um filme sobre o qual eu nunca vi. Algo nada parecido. Eu queria dar um bug na cabeça do algoritmo e faz o robô, buscar um ar lá na janela dele para falar o que esse cara está fazendo aqui, o que eu vou fazer agora, entendeu? Porque ele está fazendo uma coisa que ele nunca fez. Isso é um exercício de criatividade. É você que passa a sua mente com novas metodologias de comportamento. Mas tem treino. Outra ação que eu lembrei aqui na prática mesmo das relações é a gente sair das repetições. Porque nós todos temos as nossas repetições. Nós somos obsessivos. Não vem com essa de que não somos. Somos neuróticos, temos nossos vícios, repetimos as mesmas coisas, nós gostamos. Aí tem o chocolatinho lá, do mesmo chocolatinho lá no armário, né? Os nossos pequenos vícios diários, a hora que toma o café, a hora que vai escovar o dente. E isso é aquele lugar da relação que faz com que a gente já saiba o que o outro vai fazer. Porque é exatamente aquela repetição. Então, uma outra dica aqui é a gente quebrar as repetições, né? Por exemplo, a gente teve uma época que a gente era viciada, a gente é, tá? A gente é viciada em ir no japonês aqui perto de cá. A gente só vai naquele japonês ali. E aí, a gente uma vez, nós nos propomos a ir em restaurantes diferentes. Aí a gente foi, começamos a fazer isso e foi muito legal. Porque, é, senão a gente acaba caindo no... É, né? Na mesmice, né? Na repetição. Na repetição, né? Que é a repetição. Sabe uma empresa que eu ainda quero abrir um dia? Isso é genial. Isso é disruptivo. Isso vai mudar o mundo. Pode até ter resistência no início, mas, assim, com uma coisa bem conduzida, essa empresa muda o mundo. Sabe o que é? É uma empresa de mudança de móvel. Não de imóvel. Mudança de móvel. Móvel. É o quê? O cara sai de manhã, a família sai, a marido, a esposa, o estilo, entrega a chave na mão dessa empresa e essa empresa vai lá e muda a casa, tudo da casa, todo dia. Nossa, fantástico. Eu ia amar essa ideia. e isso é ouro. Isso é ouro. Genial. Então, no início, vai ter resistência, mas quem entrar nessa vibe, eu tenho certeza, pode fazer uma pesquisa científica e eu, assim, dou a minha cara a tapa, que é, quem começar a fazer isso, se fizer uma pesquisa de comportamento, em um ano, 20, 12 meses, ou até menos, essa pessoa é uma pessoa mais criativa que as outras. Isso é treinar a criatividade. É você modificar o teu prisma, a tua visão, não só a filosófica, mas até a campo visional mesmo. Cara, se eu durmo num cômodo um dia, durmo no outro, de repente o seu sofá estava aqui, a mão do sofá está lá, eu escrevo com uma caneta azul hoje, a mãe escreve com uma caneta preta, eu vejo um filme de romance hoje, vejo um filme policial amanhã, é lógico que a sua cabeça vai expandindo, é óbvio isso. E você reproduz novas soluções depois com isso. Perfeito. Olha a minha mãe aí, cara, renovar a atitude, sabe, maravilhoso, faz a diferença. É isso aí. Outra coisa, né, que é como lidar com a individualidade do outro, na relação. É uma grande questão para vários casais, para nós também, para todos nós, né, que como respeitar o outro, né. Eu queria tocar num assunto que eu acho que é bem clichê, mas que todo relacionamento pode passar por isso, que é a questão da posse, do ciúme, né, desse lugar de quando você casa, botar uma aliança no dedo, que representa o simbolismo de eternamente, eternamente um pertence ao outro, essa história toda que a gente vem carregando, que na minha opinião, talvez seja um peso, que ainda não conseguimos tirar de nós, nesse sentido, até da cerimônia do casamento, né, serão felizes para sempre. Olha o peso, olha a responsabilidade, né. Então, na minha opinião, assim, nós precisamos usar a criatividade, o respeito à individualidade, para criar relações mais saudáveis, nesse sentido mesmo, do sentido de fazer diferente. Ah, vocês não vão usar a aliança? Não, não vamos, né, por quê? Porque acreditamos que não é isso, né, isso não é... Não, se for, está tudo bem, para quem é, e para quem não está tudo bem. E para cada um ter o simbolismo, mas, no geral, o simbolismo da aliança, né, talvez tenha uma coisa de posse, de marcação de território, talvez uma coisa assim, que não é a minha opinião, tá? Eu acho que também temos que dar opiniões pessoais, estamos falando de individualidade, é o que eu penso, respeito a quem não pensa assim, mas, exatamente uma coisa normativa, que foi se criando aí na sociedade. E a gente sabe que, não adianta ter uma aliança no dedo, que se a mulher tiver que trair, vai trair o cara também, porque não está feliz na relação e tal. Inclusive, tira a aliança, bota lá no bolso, né, então, não é isso. Então, assim, são essas questões, que eu acho que permeiam as relações, que fazem com que a gente perca a nossa verdade. Não sei. Isso distancia a verdade, sabe? Eu acho que os rituais, eles são coletivos e individuais, né? É o que você falou, assim, eu acho que essa questão, seja da aliança, seja de uma tatuagem que o casal faça, seja... comemorar o dia e tal. Eu acho que são rituais, que se tiver tudo certo para os dois, se for de encontro com as motivações e buscas dos dois, ou dos três, né? Porque agora até a Trisal tem. Então, o mundo vai se modificando, né? As pessoas vão se conectando das formas com as quais elas se sentem melhor. Então, aqui não tem nenhuma defesa do que é certo ou errado. O ponto para mim é que, de novo, é o que falamos ainda há pouco, não é a questão só de respeitar as diferenças. O verbo para mim, o saudável, não é respeitar as diferenças. É buscar, é desejar as diferenças. Eu quero que você seja diferente de mim. Eu preciso que você seja diferente de mim. Eu preciso. É chato, é angustiante, é frustrante aquilo que é igual. Acabamos de falar que o segredo, pelo menos na minha visão da felicidade, é a diferença, a renovação, é você se condicionar, é você shipar a sua mente para como você vai se comportar de algum jeito diferente, como você vai assistir um filme diferente, vai ouvir uma música diferente. E assim é com os seres humanos, na minha visão também. Eu preciso que você me traga vieses diferentes, porque senão eu não me transformo. Maravilhoso. Senão eu não me engrandeço, senão eu não me renovo, senão eu não dou passos atrás e me reinvento. E assim, o contrário é verdadeiro. Eu preciso te provocar também, não de uma maneira chata, mas te provocar no sentido filosófico, de pensamento, te trazer um ponto de vista diferente. E aí a gente se engrandece juntos, né? Acho que a relação, ela passa muito por isso. Você faz isso comigo, tá, mamãe? Não, você também. Eu acho que é por isso que a gente se entende bem. A gente tem as nossas diferenças que às vezes a gente também não gerencia bem. Óbvio que a gente às vezes escorrega, perde a mão. E como todo casal, a gente briga, óbvio. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o seu chip mental, o meu chip mental, a sua forma de enxergar o mundo, a minha, é a forma do pensamento, né? É a forma do estímulo do pensamento, da troca, da reinvenção. Eu acho que isso é fundamental, porque a gente acaba se reinventando como casal e quando tivermos filhos também, acredito que conseguiríamos fazer isso com eles, mas sobretudo como seres humanos individuais também, dentro de um ritual de relação, mas como indivíduos também a gente cresce, né? Não adianta crescer a relação e o indivíduo não, não adianta o indivíduo crescer a relação, não. Perfeito. E outra coisa, às vezes, né, dentro das relações, as pessoas se reinventam. E aí você vê que depois, vamos supor, depois de 15 anos de relação, 20 anos de relação, um dos parceiros se reinventou, mudou completamente. Mudou o jeito de ser, mudou tudo, se reinventou. E o outro parceiro ficou à mercê ali dos seus apegos, das suas repetições. E aí gera um grande conflito isso, porque aí a relação se desestabiliza. desestabiliza. Então, nesse sentido da reinvenção, é importante também que cada um dos parceiros nas relações, seja familiar, seja afetiva, as pessoas se comprometam com esse lugar. Sabe? De estar sempre se modificando, de estar sempre fazendo um esforço para ser melhor. Porque abrir a mente, abrir a cabeça mesmo, para o novo chegar, para aprender coisas novas. Mas isso é uma... É muito, meu amor. O que eu vejo muito é que a gente projeta no outro uma raiva, porque a gente, por exemplo, nós temos coisas, aspectos nossos, só nossos, e aí chega uma pessoa muito diferente culturalmente, ela é uma pessoa de uma outra região, ela é de outro país, sei lá, de outro estado cultural, mas pensa diferente de você em todos os sentidos. E aí você acha que não tem possibilidade de conversar com aquela pessoa, porque a priori você não está nem querendo fazer um esforço para isso. a maioria das pessoas não quer fazer esforço. Elas simplesmente vão para a zona de conforto e se afastam. Eu vivenciei muito isso porque eu fui para o teatro, eu fiz lá meus cursos em São Paulo, e tem a turma, tem os símbolos, tem os códigos ali do que é a ser, do que não é, do que você... Assim, as pessoas podem te criticar por algumas coisas. se você veio do interior vão te chamar de caipira porque a galera da capital é uma galera descolada e aí você vai se culpar, eu me culpei muitas vezes, falei, caramba, eu preciso melhorar, acabou que, cara, eu entendo um lugar de autoestima muito baixo porque eu achava que eu não podia ser eu ali. Ah, porque eu era do interior, porque eu falava errado às vezes, porque eu era muito, né, talvez inocente em alguns aspectos. Então, assim, o diferente também às vezes não é aceito em alguns grupos. Não é aceito. Às vezes não, na maioria das vezes não é aceito. É lógico que duas ou mais pessoas conviverem socialmente de uma maneira saudável e produtiva, né, de forma com que elas cresçam em conjunto, tem algumas coisas que ao serem diferentes, tem algumas coisas que com certeza vão prejudicar essa relação. São questões invioláveis. Aí a gente entra num assunto mais focado em valores, em moral, né, em conceitos e crenças que tá tudo certo também achar ruim ser diferente porque aí você começa meio que a agredir algo que, né, que é inviolável na pessoa, né, questão das crenças e algumas coisas. E aí cada um vai ter uma regra. Essa regra vai acabar tendo que ser mediada pela própria relação. Mas fora essas questões de valores, eu preciso que você seja diferente de mim. Maravilhoso. Quantas pessoas que chegam pra você e na sua vida, várias e na minha várias, chegaram e falaram assim, não, mas a minha relação não está dando certo. Aí você pergunta, por quê? Ah, é muito diferente de mim. Aí eu fico pensando, caramba, velho, é tudo que eu mais quero. Alguém diferente de mim, sabe? Alguém que me complemente, porra. Como é que eu vou querer? Que coisa chata, que coisa frustrante. Todo mundo pensando igual. Alguém vai sair do lugar ali, das minhas limitações, né? É isso. Eu preciso ver um filme que você gosta e que eu não gosto, a priori aquilo ali. Ah, mas eu não gosto desse filme. Peraí, se eu não gosto, eu vou ver por que ela gosta. Minimamente, vou me debruçar sobre isso e entender como é que é o chip dela, o que leva ela a gostar daquilo. E não quer dizer que eu vou passar a ver dez filmes daquele por dia, mas minimamente eu entender o teu prisma, o teu viés, isso me engrandece. Amanhã o meu repertório vai ser mais vasto por isso. E a gente vê que nas relações, né? Quase não existe isso. Às vezes nós caímos também nesse lugar. Nós dois aqui, nós não somos perfeitos. Nos nossos momentos onde a gente quer manipular o outro, dizer, não, mas você vai fazer isso? Você prefere realmente ver isso, né? Na televisão? Você vai... Você vai comer isso? Como assim? Aconteceu isso recentemente. Aconteceu isso recentemente. Você falou que não gostou, que não gostaria de uma determinada coisa. A gente brigou por isso, inclusive. E eu, no dia seguinte, falei, cara, desculpa. Eu estava falando de mim, eu não estava falando de você, né? Alguém até falou alguma coisa e escreveu aqui. Falou, quando a gente reclama do outro, a gente está falando da gente. Alguém acabou de escrever isso aqui. É isso. Assim, você falou de uma coisa sua, eu trouxe para mim, me doí com aquilo. Falei, não, está errado isso aqui. E a gente brigou feio no dia. Uns dois dias depois, porque eu também sou orgulhoso para cacete, né? Dois dias depois só, eu cheguei para você e falei, poxa, eu estava... Eu me meti na sua história, sabe? Eu trouxe para mim. Então, a gente, às vezes, escorrega mesmo. Mas o importante é que, essencialmente, a gente, essencialmente, na maioria do tempo, a gente, é importante que a gente tenha essa visão de que o diferente complementa. E não combater o diferente. Pelo contrário, é estimular a diferença, né? Exatamente. Exatamente. Aí, aí, aí a gente se aproxima da liberdade, porque relação, relação amorosa, a pessoa lembra na hora. Acabou a liberdade. Bonito isso. A sua internet deu uma falhada, voltou. Voltou. Eu falo o seguinte, né? Tem pessoas que fogem léguas do termo relação amorosa, porque elas associam a falta de liberdade. Falta de... Por quê? Porque a maioria das pessoas não sabem trabalhar. Exatamente isso que a gente está falando. O que é liberdade para você? Cara, liberdade é subjetivo para mim, tá? Para mim é subjetivo. Não acho que tem um termo que sirva para todo mundo, porque eu acho que liberdade é uma coisa que para cada um é alguma coisa, né? É, liberdade para mim... Cara, liberdade para mim é interessante essa pergunta. Fantástico a conversa. Liberdade para mim é ter espaço de fala, né? Acho que se uma pessoa existir no mundo e não puder falar, cara, para mim, isso é prisão. Morre, entendeu? Então, para mim, é possibilidade de fala, deixar com que o outro se expresse, ter alguém para te escutar de verdade. Isso é minha liberdade. Liberdade para mim é você... Cada um poder sentir essencialmente o que sente, para mim. porque a fala é interessante que você trouxe, né? A fala é importante, mas eu acho que a fala é a representação do sentimento, né? A fala, o sentimento, para mim, ele é mais essencial, ele é mais básico, ele é mais estrutural. E eu acho que liberdade ela tem muito o viés do acaso também. Eu, como Nietzscheano de pensamento, eu acho que o caos e o acaso são maravilhosos. O caos é maravilhoso no bom sentido, tá? Bom, vamos lá. O que é caos no bom sentido, né? O estoicismo, porque agora é caos e eu me lembrei do estoicismo. Gente, para quem não sabe, Rafael, agora só fala de estoicismo. Porque ele está lendo muito sobre isso. E até eu me interessei a ler. E aí, até ontem mesmo, eu errei aqui na chamada da live, coloquei dia 30 e é dia 31. Se fosse antes, eu ia pagar, porque eu sou altamente rigorosa comigo mesma e tal, não aceito os erros e tudo. Falei, não, agora é estoicismo, entendeu? A gente erra e tem que aprender a aceitar os erros e integrá-los na vida. Não sei. Mas vamos falar aí do caos. Como aceitar o caos, né, do dia a dia? Como lidar com isso? Então, assim, eu acho que tem pessoas que não vão ser felizes com o caos e está tudo certo. Por quê? Porque talvez sejam pragmáticos aos extremos, organizados ao extremo e obsessivos, compulsivos com a organização e está tudo certo. Tanto que a própria filosofia, a história da filosofia versa a favor disso. São inúmeros pensamentos filosóficos ao longo de milênios, né? Tanto que o próprio estoicismo teve sua origem mais de dois mil anos atrás, a corrente de pensamento estoica. E é uma delas da que eu acredito. O Nietzsche é niilista, o Nietzsche é filosofia contemporânea, entendeu? Então, a distância de estoicismo e Nietzsche são dois mil anos e tem coisas parecidas. Então, não é que a pessoa é única e exclusivamente estoica. Eu não sou um estoico extremista e aí isso acabou. Não, tem coisas na corrente de pensamento estoico que tem muito a ver com o que eu penso. Então, eu acabo me identificando e por isso que você disse que eu estou só falando nisso. mas é porque tem muito a ver. O que o estoicismo defende? Na realidade, são quatro grandes pilares do estoicismo. A coragem no sentido de que não é não ter medo, é ter medo e conseguir gerenciá-los. E, de novo, não é o medo, de novo, não é a coragem, não é a bravura exacerbada porque aí se torna imprudência. É a coragem de modo que você controle bem os seus medos. Tem a justiça no sentido de a busca pelo bem comum, não a justiça do direito. Ainda que isso possa mediar conflitos, mas a busca pelo bem comum. Tem a sabedoria, que é o terceiro piloto. A sabedoria no sentido de você ser apaixonado por aquilo que a vida te traz como realidade e dentro dessa realidade. É o daimônia. Isso. É assim, é você se apaixonar até pelos problemas que você tem. Imagina o quanto seríamos, Paulo e Rafael, diferentes para pior, na minha visão. Simplesmente. Hã? Eu estou vendo aqui os comentários. Pergunta aqui para nós que tem a ver com esse assunto. Paulo e Rafael, ser de verdade provoca caos nas relações? Não é? Ser de verdade provoca caos nas relações? Ser de verdade? viver a tua verdade na relação, né? Não esconder o lado do outro. Eu acho que... Cara, eu acho assim, tá? Vamos falar de individualidade, caos, respeito à individualidade, porque também nós temos um espaço da nossa individualidade. E invadir esse espaço do outro, querer saber 100% a verdade do outro é invadir a privacidade, a individualidade. Então, eu acho que não dá para ser 100% verdadeiro, 100%, porque nós não somos assim. Mas o que é verdade? A verdade não existe. A verdade não existe. Mas vem o Rafael, cara. essa live aqui vai durar 3 horas agora, daqui para frente. Mas a verdade não existe. A verdade é algo criado. E está tudo certo também. A verdade é um instrumento do exercício de poder. Vou repetir a frase. A verdade é um instrumento de um exercício de poder. Fala mais sobre isso. Estou entendendo. A busca essencial pela verdade é que produz o honesto e que produz o mentiroso. E o que é a verdade? Ela não existe. Ah, entendi. Perfeito. A verdade ela não existe. A partir do momento que... E a verdade, a verdade ela é tão nociva à busca inabalável pela verdade. Isso é altamente reflexivo e não é para ser levado de uma maneira literal, assim, ah, pô, o cara está falando que falar a verdade não é isso que eu estou dizendo. É uma desconstrução absurda de muitas coisas o que eu estou falando. Quando você tem uma busca inabalável e incessante por um conceito, pela produção de um... de uma ideia fechada, é a busca, inclusive, pela ciência que é essencial nas nossas vidas. A busca de conhecimento e conceitos. Mas dentro de um contexto coletivo do dia a dia, quando você produz verdade, você está fechando conceitos e se fechando para o novo. Então, você ser você de verdade é uma coisa. Agora, você falar sobre verdade é algo que me interessa do ponto de vista filosófico e dizer que a verdade não existe. Porque se você fala que a verdade existe, existe um honesto e um mentiroso. Esse já polarizou. Interessante. Essa garrafa caiu. Pô, isso é verdade. Não, isso não é verdade, isso é um fato. Verdade é no campo das ideias que eu estou falando. Entende? Se aqui você tem um ponto de vista, eu tenho outro sobre um determinado tema e chega uma terceira pessoa e fala assim, pô, mas a Paula está certa e o Rafael está errado. Ah, parceiro, na boa, sai daqui. A gente está, não porque você estaria certo ou errado, poderia ser o inverso também, mas assim, o campo das ideias, o campo da filosofia, o campo da arte. É exatamente a liberdade, é isso e não é verdade. Isso é liberdade. Nós vivemos numa cultura extremamente bipolar, do alívio, do certo e errado, e aprendemos isso desde pequeno. Aprendemos isso desde pequeno, esse mundo é injusto com vários aspectos exatamente por isso, porque todo mundo quer achar o errado certo da história, das situações. O cinema só não é a arte perfeita. O cinema só não é a arte perfeita porque todo filme tem um fim, ainda que o fim seja duvidoso. Essa frase não existia não, eu estava falando ela agora. Nossa! O cinema só não é a arte perfeita porque todo filme tem um fim. Sabe para mim qual seria a arte perfeita do cinema? É que quando chegasse um determinado momento, acabasse a luz, acabou, todo mundo vai embora, no meio do filme. Sem fim, sem conclusão. para mim, isso é arte, isso é... E a deixar a mente, a deixar a pessoa que faça o fim na cabeça dela ali. Todo mundo está assim, caramba, e agora, agora, agora? Aí o cara, apagou a luz do cinema. Galera, acabou, todo mundo vai para casa. Depois você vai me agradecer, meu irmão. Esse é o melhor filme que você viu na sua vida, ele não tem fim. Maravilhoso. Produção do óbvio. Isso é genial. É a contraprodução de verdade, sabe? Não tem verdade. O filme não tem fim. Cada um vai com o seu fim na cabeça e vai ser todo mundo muito mais feliz. Maravilhoso isso. Tem um monte de gente comentando aqui, ó. Deve ter me prendido, esse cara é louco. Ó, o pessoal que está participando nos comentários. Estou lendo tudo aqui. Obrigada pela participação. É, gente, o caos, não existe progresso na ordem. Maravilhoso. Boa frase. Basta ver tal. A dependência, aí acaba tudo. É, dependência, é dependência, ciúme, você usou, né, a palavra ciúme. Ciúme é a demonstração de fraqueza de quem sente, né? Uma coisa é você ter carinho, você ter cuidado, você amar, quem ama cuida, né? Eu acredito muito nisso. Agora, o ciúme, alguém falou sobre isso, né? Quando o Pedro fala de Paulo, tá falando mais de Pedro do que de Paulo. Quando eu tenho ciúme de você, eu tô denunciando uma fraqueza, uma lacuna que eu quero preencher. A relação com o outro denuncia exatamente a relação que temos com nós mesmos. Total. Não é? E aí vamos entrar nessa questão, né, da individualidade. É, pra gente manter uma relação saudável, nesse sentido, uma relação madura, eu acho, né, considero, depois você, com as suas vivências aí nas suas relações afetivas, até chegarmos ao nosso encontro, você já viveu outras relações, eu também, acredito que nós conseguimos manter aí uma certa a busca de uma maturidade na relação, porque passamos por grandes aprendizados aí, né, em outras relações. Mas porque também, talvez, antes de nos encontrarmos, a gente morava sozinho, então os dois tinham lá, vivemos períodos sozinhos, introspectivos, revendo as nossas questões individuais pra poder, talvez, ter uma relação um pouco mais madura, né, que, lógico, que tem as suas falhas, obviamente, mas não somos perfeitos, porém, acredito que a relação no sentido da maturidade, de onde, porque, assim, se a pessoa não passa por esse momento de olhar pra dentro, de fazer essa introspecção, de saber quem é, de saber seus limites, saber exatamente um pouco da tua essência e do que, e do teu caminho, né, enfim, se a pessoa não sabe isso, ela acaba pegando o outro como... Muleta. Projeção dos seus desejos, das suas carências, da... Muleta. Muleta emocional. Muleta emocional. E aí não tem aprendizado, né? Só tem conflito. Totalmente a ver com a questão da individualidade, né? Você só consegue, na minha visão, ser feliz na essência como outra pessoa se, de alguma forma, você tiver bem trabalhado a sua individualidade, seu autoconhecimento, né? O conhecimento das suas próprias fragilidades, das suas próprias fraquezas. E essas fraquezas devem ser tratadas por você próprio e não preenchidas pelo outro, né? Porque quando o outro falta vem a frustração e a angústia. E na verdade, muitas vezes, o outro não está faltando. O outro só está sendo ele mesmo. Maravilhoso. É isso mesmo. Mas na prática não é fácil, né? Bom, a gente esquece perguntas aí. O que é, meu amor? Você fala o quê? Não, nunca é fácil. Nunca é fácil. A questão do ciúme, a questão do ciúme, assim, vamos lá, vamos pegar aqui, então, o pessoal perguntou coisas aí. ontem assisti um filme com um amigo que eu não escolheria, mas ao final amei ver algo diferente do que estou acostumada. Isso é maravilhoso. O importante é treinar a mente para que isso se repita sem depender do outro mostrar o caminho. Acho que tem que ir dentro. Ou seja, vai para o trabalho por um caminho, amanhã vai por outro. depois de amanhã volta no que tinha antes, mas amanhã já vai por outro. Está com um preguiço em casa, algum amigo chamou para bater um papo, vai, vai, vai porque vai voltar melhor do que foi. Maravilhoso. Eu acredito, assim, que você é um cara que talvez não estaria nessa relação se você fosse um cara preconceituoso, machista ao extremo, nesse sentido que estamos aí vivendo uma sociedade. na busca de um equilíbrio entre esse feminino e masculino, acho que julgamos errado muitas situações, muitos homens e mulheres. Acredito que essa linha aí do radicalismo, do feminismo mesmo, gera aí uma contrapartida que é um machismo em defesa e vice-versa. Então, essas linhas de radicalismo, a gente já falou sobre isso, nós dois aqui, que talvez não funcione tanto, deveria ser um outro diálogo, que talvez faria diferença aí nessa relação homem-mulher, feminino-masculino. Porque precisamos abrir a mente ainda em vários aspectos, acredito eu, mas... Ah, eu? Vai lá, vai. Acredito eu, acredito eu que nós todos, como seres humanos, precisamos abrir a mente ainda para entender feminino e masculino, porque o feminino e masculino não quer dizer hétero, homo, nada disso, simplesmente cada um tem o feminino e o masculino dentro de si e como trabalhar isso, né, nas relações. E aí, fico pensando assim, poxa, muitos caras não chamam a mulher para o diálogo porque ficam nesse lugar do clichê pô, mulher fala demais, não aguento. Pô, talvez é o lugar de não saber lidar com o feminino mesmo, dentro de si. Né? Pô, mulher só reclama, pô, mulher não sei o quê. Sabe esse clichê que a gente escuta? E o vice-versa também. Oh, poxa, homem é muito, homem não está nem aí para nada, mulher tem que dar conta da casa toda, é, todo esse, esse simbolismo que carrega os rótulos, exatamente. Todo rótulo é ruim, é, por isso eu lance, de novo, vou voltar a bater na mesma tecla, o ideal seria que não tivéssemos memória, cada segundo fosse novo, é o tópico, mas cada segundo, cada minuto, cada dia fosse diferente, de modo que eu esquecesse o rótulo de ontem e passasse a ter uma nova história e me dedicasse a ela, porque, é, o rótulo, ele paralisa, o rótulo, ele paralisa, ele, o rótulo, ele, na realidade, quando a pessoa rotula algo, em outras palavras, ela está dizendo assim, eu tenho preguiça de pensar. Exato, exato. Então, assim, quem rotula, quem tem preconceito, quem estagna pensamento, quem coloca uma etiqueta na testa de alguém sobre algum nome, ou ação tida ontem, tenha vergonha de ser preguiçoso de pensamento, porque quem não rotula, ele está se dedicando a explorar uma nova realidade do outro. Então, assim, por exemplo, se, um exemplo da prática, né, para a gente fugir do campo das ideias, você está no restaurante, aí você vê alguém na mesa ao lado que você nunca viu na sua vida tendo um comportamento X, seja ele qual for, seja feliz, se a pessoa está brava, se a pessoa está feliz, se ela está chorando, se ela está sorrindo, se ela está pulando, se ela está dando uma cambalhota no chão. 99% das pessoas, dentre as quais, inclusive, talvez até eu me inclua nisso, porque somos automáticos, a grande busca é você desautomatizar isso, que a gente é naturalmente assim. A gente vai para casa e alguém amanhã fala assim, você conhece tal fulano e mostra a foto daquela pessoa. Muito dificilmente você vai falar assim, ah, eu não sei nada sobre ela, que é a verdade, a verdade é que você não sabe nada sobre ela, você só viu ela ontem num comportamento X. provar que 99% das pessoas vai falar assim, ah, essa pessoa, ela é, ah, putz, nossa. Ou você vai julgar, a priori, daquilo que te causa pressão. Claro que vai, claro que vai, a gente faz isso. Então, como que a gente se desconstrói nesse sentido? Por quê? A gente se conhece há quase cinco anos, quatro anos e tanto. Cara, conheço muito de você, mas no fundo, no fundo, não nos conhecemos. A gente se conhece, na essência, eu não me conheço 100%. Eu não, como é que eu vou conhecer alguém? Lógico, eu tenho indicadores de tendência de comportamento, a gente logicamente, né, a gente sabe que tem alguma tendência, mas ainda assim, todos nós fazemos coisas que nunca fizemos outrora. E que bom. Então, como é que você vai... Porque imagina você acordar todos os dias com uma pessoa que você já sabe quem é. É louco. É chato. É puxante, né? Eu lembro uma vez que a gente fez um encontro da faculdade, assim, dos amigos da faculdade que não se encontravam há mais cinco anos. A gente foi tomar um chope. Isso, eu nunca esqueci disso. Aí, um amigo meu falou assim pra mim, nossa, você tá diferente? Você tá muito diferente. Pensamento, né? Não fisicamente, claro, que deveria estar também, mas... Aí, eu lembro que assim, todo mundo riu na hora e eu guardei aquilo pra mim e saiu espontaneamente. Eu falei, pô, se eu não tivesse diferente, você nem tinha que ser mais meu amigo, cara. Porque você é uma pessoa tão inteligente, uma pessoa tão interessante, eu não mereceria ser seu amigo se eu fosse a mesma pessoa de cinco anos atrás. Maravilhoso isso. Pô, cinco anos, cara. O cara se espontou de eu estar diferente, de eu ter mudado de opinião. Todo dia a gente já muda, todo dia a gente acorda diferente, né? O Vitor, meu irmão, que falou isso, não sei se ele tá aí assistindo, mas eu lembro muito dele com essa fala, né? A gente acorda, é cada segundo, é minuto, nós já somos diferentes. Um monte de células já morreu aqui. Vitor falou isso? Dura? Essa aí é totalmente ele. Maravilhoso, né? Acho que estoicismos nós falamos bastante, tem a ver com tudo isso, né? O estoicismo aí que a gente tá falando tanto. Não, tem muito também de niilismo, né? É o cético. Cético. O niilismo desconstruiu toda a metafísica ocidental, de verdades fechadas. Eu penso demais, assim, sabe? Eu penso demais, assim, demais. E que bom, assim, na verdade eu até agradeço, se tiver alguma entidade que eu pudesse agradecer, porque de certa maneira eu tenho uma estrutura mental que me favorece nesse sentido de realmente ser muito cético e não gostar de verdade, sabe? Isso é chato, às vezes. Você sabe disso. Porque a gente convive junto, às vezes. Aí eu sou meio chato até, sabe? Não, isso aí não. Isso aí não é possível. Você se torna muito questionador e às vezes isso é um problema. É, você tá falando que é um problema, eu não sei. É você que tá falando, né? Porque também não existe verdade, não existe problema. Olha, eu não tenho jeito nessa conversa aqui e não vai ter fim, não, gente. Ó, o fato é que só sei que nada sei. Vamos terminar a live. Não, tô brincando. A gente tenta saber algumas coisas, tenta fazer essa troca aqui. Até mesmo na psicologia, né? A questão da individualidade. Se psicólogo te der conselhos sobre o que você fazer, esse psicólogo tá equivocado, né? Porque perdeu a noção de que você não vai mudar o outro, seja seu paciente, seja qualquer pessoa. Não muda. Só muda quem quer mudar. Vem de dentro. E aí é esse respeito ao outro, ao momento do outro, à história do outro. Porque atrás de nós aqui, dos nossos comportamentos, tem uma história. E a gente esquece disso. A gente não quer saber, né? Aí a gente projeta no outro aquele outro que a gente quer que... Eu quero que você seja esse outro pra mim. É sempre uma projeção. É sempre uma projeção o que você tá vendo no outro. Mas aí, nesse sentido da verdade, é buscar mais. Ao invés de projetar nos outros, é abrir mais pro outro. Deixar que o outro te... Entre mais. Deixa eu explorar o outro. Deixa eu ver quem ele é. Por que eu tenho medo disso? Tem muita gente que tem medo do diálogo, de entrar no outro, de trocar olhar, de trocar ali, perguntar alguma coisa. Ninguém se arrisca muito a isso, né? Nas relações. Por que você acha que as pessoas não fazem isso? Porque elas não querem também que ninguém faça isso por ela, pra elas, né? Porque a partir do momento que você pergunta da vida do outro, o outro também pode perguntar da tua. Talvez é uma maneira de proteção da individualidade. É individualidade. egoísmo, né? Eu com o meu mundinho aqui, tá ótimo. Tá bom assim, né? E aí tem que fazer um esforço pra isso. A gente tem que se esforçar pra viver mais relações, pra lidar com o outro. Então, tem a questão lá. A psicologia junguiana, ela contribui muito na filosofia, na filosofia lá, no pensamento das pessoas introvertidas e introvertidas. Porque os introvertidos têm uma tendência a se fecharem mais. Ficarem mais na bolha ali, no mundinho deles. É uma tendência dos introvertidos. E os extrovertidos preferem mais... Os extrovertidos aqui, ó. Os extrovertidos e os introvertidos, né? Preferem mais pessoas, relações e tudo. Apesar de que eu amo pessoas. Eu sou psicóloga, eu amo escutar. Mas, muita gente assim não gosta. Então, vamos lá. Nós estamos aqui defendendo a causa dos não rótulos, né? Porque, afinal de contas, somos várias coisas ao mesmo tempo, né? E a questão da introversão e extroversão, temos momentos de introversão, ainda que algumas pessoas tenham uma tendência maior para algum tipo de comportamento ou alguma linha de pensamento. Nós somos várias coisas ao mesmo tempo. Quer ver? Eu gosto de dar sempre exemplo, né? Eu gosto de trazer as ideias e vou dar exemplo. Faz uma pesquisa aí, todo mundo que quiser na rua, amanhã. Dentro de um grupo de amigos, ou grupo de WhatsApp, enfim, pega cinco pessoas que conhecem e fala assim, fulano, para não falar o que você faz, porque se você já conhece pessoas, você vai perguntar o que você anda fazendo, né? Ou, na rua, melhor ainda, se forem pessoas desconhecidas. O que você faz? Eu, assim, no mínimo, 80% vai falar a profissão no primeiro momento. O que você faz? Você está andando na rua, assim, distraindo o microfone na sua boca. O que você faz? A pessoa, não, eu sou advogado. eu sou psicólogo, eu sou economista, sou administrador, sou nutricionista, sou biólogo, sou professor. Que porra é essa, velho? Que mundo é esse que trouxe a gente para esse lugar? Que coisa horrível isso. No primeiro momento, quando a pessoa pergunta quem é você e você fala o que você, qual é a sua profissão, vamos desconstruir esse negócio, isso é uma das coisas. Eu sou filho e você fala, filho, você vai ser o quê? Olha isso. Isso é uma das coisas que é importante demais na nossa vida. Isso é muito importante porque a gente se dedica, a gente explora, a gente estuda e a gente tem muito orgulho do que fazemos como identificação profissional. Só que todos somos várias coisas. Eu sou introvertido, mas eu também sou extrovertido. Claro. Eu sou psicólogo, mas eu também, né, jogo bola. Eu leio filosofia, mas eu também rio do absurdo, da pegadinha do Faustão. Então, assim, essa coisa do rótulo, velho, é a gente se permitir e debruçar sobre os outros com esse olhar aberto de que o outro é muita coisa além daquilo que você acha que ela é. Sim, sim. Então, essa história da introversão e extroversão que você falou, no fundo, você é introvertida, mas olha aqui, olha você estar na frente de uma câmera, você se comunica muito bem, você é este ato, então você é introvertida às vezes. Prando que a gente não tem que sentar. Se você percebe que você tem uma tendência à introversão, não tem que falar, se defender, sou introvertida, acabou. Não, porque daí você... Até porque você nem é, você está um dia, outro dia você está outra coisa. ...de comportamento, nós temos tendências, obviamente nós temos tendências, mas é sempre no lugar do esforço, né? Resumindo, relações, individualidade para você ser uma pessoa melhor, enfim, toda essa questão aí da criatividade exige esforço. Ninguém quer esforço. Então, bora se esforçar, porque esse mundo está aqui para a gente... suar, não está ganhando, a vida não está ganhando. Nem relações, nem nada nesse mundo. Olha só, você acha que a vida seria melhor ou menos angustiante se a gente não tivesse nem nome? não, eu não achei que você ia falar isso nessa live aqui, mas falou, porque ele adora falar, se filosofar sobre... Você é neísta, né, meu amor? É genial, velho. Você imagina o seguinte, cara, assim, olha só, bebê nasceu chorando, botar ali... Aí você já vai no quarto, já tem o nome da pessoa, velho. Daqui a uns anos ela está escolhendo a profissão dela para sempre. Eu estou assim, obviamente, gente, olha que coisa careta, coisa frustrante, com 18 anos, não, a pessoa... Cara, eu vou ser um monte de coisa na minha vida, velho, e se você mudar de nome, é o nome, e você vai se formar em uma coisa, amanhã se forma em outra. Eu acho assim, isso é uma grande provocação que eu estou fazendo, porque no final do dia, o que vale é a jornada toda. Exato. Desde que nasceu até o dia que morreu, independente da idade, sem rótulo, sem... Aliás, mais coisa você foi, mais experiência. É, coisa careta, velho. Aí amanhã, eu estou de cinza aqui, amanhã eu vou na festa, estou lá com uma camisa, sei lá, pink, e aí a pessoa, ah, mas você nunca vestiu? Que bom, velho. Olha que genial. Nunca vesti, mas é hoje que eu escolhi vestir, entendeu? Sabe? Aí amanhã, o cara que está lá, o heavy metal, que está no show de rock, amanhã, está no sinal assim, ouvindo um pagodão, exalta, anos 90, ganhei, do beijo dele nada, eu dancei, aí o amigo dele está olhando assim, no sinal, velho. Caraca, ele enlouqueceu, velho. O que houve com o cara? Não houve nada, velho. Estou aqui me reinventando, estou me completando. Eu sou mais completo do que você que ouve só rock. Olha que coisa careta, velho. Isso é genial. Muito bom, meu amor. Muito bom. Eu acho que foi, né? Já temos aqui uma hora. Depois dessa, né? Depois dessa também. Viva a diversidade. A gente fica aqui falando, falando, mas é sempre um desafio muito grande tudo isso. E é maravilhoso. Eu só tenho assim, eu sou privilegiada, porque tenho dois irmãos que se reinventaram. Tenho um namorado que me ensina todo dia também a abrir a cabeça, a escutar coisas novas, fazer coisas novas. Assim como eu também tenho lá. Você inspira muita gente também. Infecções também, aqui em casa, enfim. E assim vamos, né? Obrigada a todos. Só uma última coisa. Esse quadro que inclusive está aí atrás de você é um dos maiores artistas que eu conheço na minha vida. Se chama Marcos Pereira, o Palmito Tatu. Esse cara é desenhista, esse cara é tatuador, é pintor de quadros, é um artista. Sim. Então, assim, é um exemplo que eu estou olhando aí para você o tempo inteiro de um artista que na realidade é um ser humano que faz várias coisas. E todos nós somos muitas coisas. Muitas coisas. E continuaremos a ser. Maravilhoso, meu amor. Obrigada. Obrigada a todos aqui nessa noite. Minha família que esteve aqui presente. Um beijo. Amigos. Foi show. Meu amor, obrigada pela sua disponibilidade, por esse bate-papo. E vem logo para casa que eu estou com saudade. Sábado, estou aí. Beijo. Vai ficar gravando essa live aqui, Lina? Vai, vou salvar aqui. Vou tentar salvar aqui. Beijo. Parabéns para o seu trabalho. De novo, reforço. É lindo o que você faz. Você é uma pessoa inspiradora. Trabalhar com saúde mental, ser um alicerce importante de pessoas que buscam suas reinvenções. Também a gente está falando de nós aqui, mas de pessoas que buscam se reinventarem, buscam novas visões em suas jornadas. Admiro. Sou psicólogo, digamos assim, não praticante da análise, né? Enveredei por outros caminhos e estou aí tentando me reinventar o tempo inteiro também, porque essa é a minha busca, é a minha essência. Mas parabéns, admiro, gosto, me senti lisonjado com o convite e estou aqui sempre que convidar. Já fazemos isso todo dia sem câmera, né? Então, botar a câmera não muda nada. Bom, estou muito feliz que você aceitou o nosso bate-papo aqui e que as pessoas puderam também participar um pouquinho aqui com a gente. Um beijo, boa noite. Obrigado, saudade. Obrigada. Opa, peraí, gente. Como que eu faço para sair aqui? Botar naquela setinha lá em cima. Bom, sei lá. Ah, sim. Foi. Beijo.